Um misto de indignação, fúria e devoção cívica marcou o protesto realizado em Curitiba neste domingo contra o impeachment do deputado federal Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral. As milhares pessoas, vestidas preto em sinal luto, mas sem abrir mão do verde e do amarelo, pareciam incrédulas que uma artimanha jurídica pudesse invalidar os 345 mil votos dados ao parlamentar na última eleição, tornando-o o mais votado em Paraná. O TSE decidiu caçar o mandato do ex-chefe da Lava Jato mesmo sem um processo administrativo disciplinar contra ele, apenas com base na hipótese de que o procurador pediu demissão para evitar punições e ineligibilidade. O clima da manifestação, no entanto, estava longe de tristeza ou admissão de derrota. O deputado Marcel Van Aten comanda a articulação de uma CPI Judiciário, zombou o ministro Gilmar Mendes, STF, que afirmou Curitiba tem um germe. Na verdade, foi aqui que nasceu o germe do combate à corrupção, e hoje Curitiba ressurge para dar o exemplo de que não temos medo, disse Aten. Nome do procurador da Lava Jato é reforçado aos gritos junto com Deltan? Muitos manifestantes expressaram a convicção de que a carreira política do ex-procurador da Lava Jato, 43 anos, está apenas começando. O impeachment, que consideram injusto e lutam para reverter, pode acabar tendo efeito contrário, garantindo o nome de Deltan para voos ainda mais altos. Tenho certeza que Deltan voltará ao Congresso e ocupará o cargo que deseja ocupar, pois representa a voz do povo, a voz do Paraná. Essa discricionariedade do TSE acaba projetando a M de Deltan, e tudo isso é um alento para quem sabe que ele será um futuro prefeito, governador ou senador. O povo não aceita tamanha barbaridade calado, disse o advogado Ricardo Alexandre, 46, que foi ao protesto com a esposa, Sílvia, e a filha Sofia, de 4 anos. O protesto reuniu muitas famílias, desde bebês de poucos meses até avós octogenários. O engenheiro civil José Eduardo Cavalli carregava os filhos o tempo todo a pequena Helena, de 5 meses, dormia no ombro dela, e Enzo José, de 2,5 anos. Gritava justiça, justiça sobre os ombros do pai. Ele está aprendendo desde pequeno a defender os valores da justiça, a ser cidadão. Espero que ele leve isso para o resto da vida, disse José Eduardo, ao lado da esposa, Eloísa, administradora de empresas. O engenheiro civil José Eduardo Cavalli com os filhos Helena e Enzo e a esposa, Eloísa. No protesto contra o impeachment do deputado Deltan Dallagnol Marcos Toze e Gazeta do Povo Deltan critica a tentativa de fechar as portas da votação em seu discurso. O próprio Dallagnol falou como alguém convicto de que está longe de encerrar a carreira. Em mais de um momento da história, eles pensaram que estavam enterrando um cristão, mas se enganaram. Eles pensaram que era José, o fim da história de Daniel Jesus. Mas eles estavam realmente plantando mudanças, afirmou. Estamos aqui hoje para que não haja juristocracia passando dos limites. Quando?